Eu imagino que era algo que muitos estavam passando, mas assim, teve situação já de alunos que queriam desistir da faculdade porque já tinham que pegar esse trabalho e tem aquelas questões de matrículas tardias também, né? O aluno pode entrar em março, abril, tem até uma data limite e ele já vai entrar de cara com um trabalho que ele nunca teve contato antes. E existem os portfólios, como eu falei para vocês, que são aqueles portfólios que são realizados de disciplinas específicas ou então do semestre, mas relacionado aos conteúdos para fixar os seus conhecimentos e tinha aqueles baseados em situações e problemas que envolviam todas as disciplinas, mas não fazia sentido nenhum você realizar um portfólio que você não estudou outras disciplinas. Esse semestre que eu citei para vocês, ou melhor, disciplina de métodos quantitativos, eu peguei sem mesmo ter estudado o conteúdo. Então, se for uma situação muito crítica, que eu não vi o sentido do portfólio, mas eles poderiam ter reorganizado ao ter inserido esse projeto de extensão no lugar, porque aí você também fica do mesmo jeito sem conseguir aplicar os conteúdos estudados ao longo do seu... E aí